Considerado um dos clássicos absolutos do Playstation, quem diria que o primeiro Metal Gear Solid seria totalmente refeito para um console da Nintendo? Pois esse é o caso de Metal Gear Solid Twin Snakes. Nesse game que reconta os eventos de Shadow Moses, você tem aí todas as melhorias que o Metal Gear Solid 2 de Playstation 2 trouxe para a série. Então você vai ter gráficos refeitos, alguns elementos novos de jogabilidade como a visão em primeira pessoa, todo o elenco que participou do Metal Gear Solid de Playstation regravou suas falas para ficar de acordo também com a evolução gráfica e algumas cenas extras bem legais. Vale muito a pena conferir. Se você é fã do Metal Gear, essa experiência aqui você não encontra em nenhum outro lugar.